Oi galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem gosta, gente, de limpeza, de organização, eu vou limpar a minha cômoda aqui, né? Eu falo que é a minha penteadeira e vou fazer o rodízio dos perfumes e vou mostrar pra vocês tudo que eu usei aqui nesse verão, nesses dias de mais calor. Vou fazer o rodízio dos perfumes e vou mostrar pra vocês também tudo que eu vou usar agora nesses últimos dias que ainda temos de calor, tá? Pra quem gosta, vem comigo! Começar a tirar as coisas daqui de cima, né? Meu cheirinho, minhas maquiagens. E os perfumes que eu mais usei, gente, foi esse daqui, é um da Juicy Culture, esse aqui é o Viva La Juicy La Flair. Nem sei se eu tô falando certo. Esse aqui, o Kevin Cry, é Seek Everyone. Eu sempre falo Everbody, mas é Seek Everyone. Gente, tá um pouco escuro aqui, porque como já é o final de tarde, então... Ah, não tem ring light que dê jeito. Me desculpa, tá? Então, esses dois aqui, ó. Gente, esse aqui é maravilhoso. Pensa num perfuminho que é refrescante, tá? E ele quase que foi embora também agora. Quase quebrei ele. Esse aqui que eu sou apaixonada nele, gente, que é o Musk da Latafa. Meu Deus, que perfume maravilhoso. Vou poupar ele um pouquinho, gente, porque eu fui lá no site pra comprar dele novamente e o valor dele já subiu. Já não é mais o valor que eu tinha pago antes, então eu vou economizar ele, né? Porque ele é muito bom. Amo esse perfume. E tem esse aqui também, da Juicy Culture. Esse daqui é o Lala. Muito fresquinho, muito fresquinho mesmo. Pra quem não gosta de perfume forte, tá? Esse daqui, e esse daqui, eu indicaria pra minha amiga Débora Dias, que ela não gosta de perfume doce, perfume forte. Esse é muito fresquinho. O que mais? Esse aqui, que é o Biografia, da Natura, Inspire. Acho ele muito delicado, gosto muito dele. Esse outro aqui, também, que é da Natura. Esse é o Ilia, tradicional. Eu falo que ele é um perfuminho, assim, de princesa maravilhoso, que eu amei conhecer esse perfume. Tenho aqui o meu perfuminho, que é o Blue Style, é o da linha infantil. Esse aqui é esmanfete, muito gostosinho. Toda vez que eu vou usar ele, eu lembro da minha amiga Paola. Ela ficou doida com esse frasco. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Meu desodorante. Usei bastante, também, o meu Love Spell, da Victoria's Secret. Já tá bem no finalzinho. Mas eu vou fazer o rodízio, né? Vou tirar ele. Meu rosa mosqueta. E é isso. Um pouquinho mais de maquiagem. Tenho lixeira, mas sempre acabo jogando as coisas ali em cima. Meu papel. Make, chocolate, produto pra limpar óculos. Água mineral facial. Que eu estou amando usar essa marca aqui. Quer dizer, só uso ela. Vou tirar aqui. Eu sempre falo que eu vou fazer uma faxina aqui dentro dessas bijuterias e acabo esquecendo. Agora fica pra outro dia. Também não vou fazer hoje, não. O que mais? Preparei essa caixinha aqui. Coloquei os... É os batons que eu mais uso, né? Protetor solar, quando eu carrego na minha bolsa. Pra ficar retocando, né? Tá tudo aqui. A minha foto, gente. Quem lembra o dia do piquenique, hein? Eu coloquei um vídeo aqui no canal postando pra vocês, ó. A minha amiga Samia. Ela deu uma fotinha dessa aqui pra todas as mulheres que foram no dia lá, né? Do nosso piquenique. Foi maravilhoso. Tem aqui um próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês. Uau! Logo, logo. Surprise! Tirar isso aqui. Pensa num negocinho que tá sujo. A limpeza vai ser bem rapidinha mesmo, gente. Só pra não deixar vocês sem conteúdo aqui. E a gente conversar um pouquinho, né? Vou usar esse produtinho aqui, ó. Que é um wipes desinfetante, né? Pra limpeza, assim, de superfície mesmo, né? Coisa rápida. Pensa num negocinho que tá sujo. Isso aí, né? Ok. Então agora eu vou mostrar pra vocês quais são os perfumes que eu vou me concentrar pra terminar e pra fazer o rodízio dos perfumes. Um dos perfumes que eu escolhi, gente, foi esse daqui. O Cicita. Ai, gente, eu... Ai, deu uma cheiradinha nele ali. Deu uma, sabe? Foi uma nostalgia muito boa. Então eu vou colocar ele pra usar essa semana. Porque eu fiquei com muita saudade dele quando eu cheirei ele ali. Muito bom. Hum, muito bom. Então ele vai ser um que eu quero usar bastante. Outro, gente, é esse Luna aqui. Pensa num perfume que eu amo. É esse Luna. Muito, 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 muito bom. Eu tenho uma amiga que... Quando eu tive esse perfume pela primeira vez, foi numa troca que eu fiz com ela. Porque ela falou que esse perfume aqui tem cheiro de suor. E aí eu até brinquei com ela, que eu falei assim, nega, esse é o suor mais gostoso que eu já senti na minha vida. E aí a gente fez uma troquinha. Ai, muito bom. Eu acho que esse daqui já é o meu terceiro perfume, gente. De tanto que eu amo ele. Muito bom. Tá, esse... Esse daqui que eu vou colocar pra secar. Ele tá no projeto Seca Frasco. Esse aqui é o Ecos Kumaru. Eu falo que ele tem, assim, uma performance de perfume mesmo, né? E ele é uma colônia. E eu gosto bastante dele. Esse aqui também que tá no projeto Seca Frasco. Que é o Química de Humor. E como ele, gente, já tem, assim, só um dedinho mesmo. Então já vou colocar ele, assim, pra uso. Já pra terminar mesmo, assim, logo. Nunca vou usar só ele, né? Mas já pra abrir espaço pra novos produtos, né? Que futuramente vai chegar. Se bem que agora eu tô freando mesmo as compras. Porque eu quero me dedicar às coisas que realmente eu já tenho. Não quero ficar comprando, não, sabe? Agora vai entrar só se eu ganhar mesmo de presente. Ou se fosse realmente, assim, uma promoção muito, muito, muito grande. Que é, sabe? Promoção, quando eu falo assim, é 70% de desconto. Aí sim. E esse aqui também, Loucuras de Humor. Que ele também é muito bom. E como ele também só tá aqui, ó. Um dedinho. Então já vou colocar ele, né? Pra secar. E já, como se diz. É abrindo espaço. Esse daqui também, gente. O Lua. Ele veio pra mim enganado. Eu comprei achando que era o Sol. E na verdade, quando chegou, era a Lua. E eu não sou muito fã dele, não. Porque eu acho que eu me decepcionei no dia que chegou, né? Achando que era um e era outro. Não que ele é ruim. Mas o meu preferido é o Sol. Então, tá aqui. Já vou colocar ele pra ir já abaixando pelo menos a volumetria dele. Vou colocar o meu spray corporal da Ariana Grande. Esse aqui, o Cloud. Ele é maravilhoso. Se você tiver interesse de saber mais um pouquinho sobre ele. Já tem vídeo aqui no canal. Tá? Os Body Sprash. Maravilhoso. Vou colocar ele aqui pra uso. Esse aqui, ó. Summer Vibes. Gente. Olha, eu não dei nada por isso aqui quando eu comprei. Mas quando eu cheguei em casa e que eu abri ele. Meu Deus do céu. Que Body Sprash delicioso. O único ponto ruim é que a gente tem que ficar reaplicando ele, né? Mas, pelo preço também que eu paguei, ó. R$4,99. Maravilhoso. E depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui descobrir também que ele é pro cabelo também. Você pode passar ele no cabelo. Hair e Body. Muito bom. Vou deixar ele aqui também pra usar. E mais um também da Ariana Grande. Que esse aqui, ó. Sweet Like Candy. Muito gostoso, tá? Não vou falar dele porque como já tem vídeo dele aqui no canal. Se você quiser saber um pouquinho mais desses Body Sprash, é só você procurar aqui que já tem um vídeo sobre ele, tá bom? Vai ficar aqui também. E esse aqui, que pra quem gosta do Light Blue... Gente, invista nesse perfume, porque ele é a cópia, assim, do Light Blue, de uma maneira assim, que olha... E pra falar a verdade, gente, o mesmo que fez o Light Blue, a pessoa que fez aquela fragrância, é o mesmo que fez essa aqui, tá? Então, fica aí a dica, tá? Se você gosta do Light Blue e não tem o Faz Me Here pra comprar ele, esse daqui, ó, muito mais barato. E é o mesmo... A mesma pessoa que fez o Light Blue fez esse aqui também. E por último, o meu Kayak Ultra. Que tava ali, gente, já escondidinho. Já tinha um tempão. E aí, eu peguei. Vou usar ele também. E assim, eu acho ele com uma pegada, assim, mais masculina do que feminina. Mas mesmo assim, né? Eu vou usar ele, porque eu gosto. E aí, quando eu tiver enjoada de usar em mim, eu passo no meu marido. Então, é isso, gente. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Fiz o rodízio dos perfumes, troquei tudo. Tudo direitinho, tudo limpinho. E agora, é só colocar eles no corpíteo e sair aí por aí fazendo o maior sucesso. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E me diz aí nos comentários qual desses perfumes aqui você está usando hoje. Qual você já usou e qual você gostaria de usar. Se você já teve alguma experiência com algum desses perfumes. Me diz aí que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo.